fazendo a reflexão de nosso próprio ser, como ser espiritual, que através dos nossos pensamentos, vamos construindo nossas vidas, faltando ações e assim tranquilos, vamos expandindo as nossas mentes e unindo os nossos pensamentos, sentindo os amigos espirituais que nos acompanham, a equipe de trabalho, as fraternidades amigas dessa casa e vamos assim dar conta da oportunidade singular desses momentos que estamos nesse ano. Nesta paz busquemos Jesus, sentido do Mestre, vibrações e fluidos reconfortantes que nos envolvem a todos nesse momento. E através do Mestre, elevemos nossos pensamentos ao Pai Eterno, te agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos nesse momento na Casa Espírita. Permita, Senhor, a ajuda dos amigos espirituais que possam expandir as nossas mentes, nos inspirar, nos intuir, para que as ensinanças do Mestre, as inspirações do nosso querido amigo, possa nos proporcionar descobrimentos, sedimentações de sedimentos e conhecimentos que possam servir com ferramentas precisas ao nosso dia de vida. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, Doutor da Bezerra de Menezes, dos amigos espirituais que dirigem esses nossos trabalhos no Plano Maior, humildemente pedimos a prevenção para iniciar as nossas divindades de hoje. Esteja conosco, hoje e sempre, que as deseja, Senhor. Queridos amigos, é uma alegria muito grande estar aqui com a casa tão cheia, com tanta gente amiga, companheiros do trabalho, com a doutora espírita e com o nosso querido Carlos Campetti. Eu queria pedir para o Marcelo, vim apresentar o nosso filho e curador de hoje e iniciar as nossas divindades. Boa noite a todos. Boa noite. 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 médium e palestrante espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, colaborador do Conselho Espírita Internacional e presidente do Centro de Estúdios Espíritas Sem Fronteiras, grupo virtual com legalização na Espanha e que tem reuniões exclusivamente pela internet. Na FEB, ou seja, Federação Espírita Brasileira, dirige o Departamento de Estudos do Espiritismo, que contempla os estudos das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Céu Inferno e a Gênesis, o estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo aprofundado do Espiritismo e a língua esperanto. Com o autor dos livros Partes à la Luz del Espiritismo e Trabalho Mediúnico Desafios e Possibilidades. Para que a gente possa atravessar mais tempo, convido ao nosso filho e irmão, Carlos Campetti, que está visitando o nosso estado. Seja bem-vindo, Carlos. Senhoras e senhores, boa noite. Se nós possamos seguir envolvidos nas vibrações da preparação do nosso ambiente, nós sempre provogamos, pedimos aos nossos benfeitores amigos que nos auxiliem, não apenas na manifestação do tema que nos reúne, mas principalmente no seu entendimento, que é para isso que nós nos reunimos aqui. Sofrimento em livre-arbítrio é um tema que nos desafia porque nós temos, em algum momento da nossa vida, o sofrimento presente, quando ele não está de maneira mais permanente. Se não é diretamente conosco, será com o familiar, com alguma pessoa ligada a nós, com alguém que nós conhecemos. E o que nós aprendemos ao longo do tempo é que no uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos nos libertar ou podemos nos comprometer ainda mais. E quando nós nos comprometemos mais, o sofrimento então se torna para nós uma alternativa necessária, viável para o nosso despertamento. A dor, ela é inerente ao processo evolutivo do ser, nós vamos dizer isso com o Leão Deni. O sofrimento tem origem nas consequências morais dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, ou seja, o sofrimento é resultado do uso do nosso livre-arbítrio. Dor e sofrimento, será que essas palavras têm o mesmo significado? Será que elas são sinônimas uma da outra? Será que nós podemos entender dor e sofrimento como sendo a mesma coisa? Em muitos momentos nós encontramos que as palavras são sinônimas e utilizadas nos textos indiferentemente. A hora encontramos dor, a hora sofrimento dentro do texto. No entanto, nós podemos entender que dor é um fato ocorrido. Pode ser de curta duração. Então dor é um fato. A dor é um fato que aconteceu. Nós poderíamos citar aqui o processo da dor, não é? Como é que acontece a dor? Vamos explicar com algumas palavras, nós somos médicos, né? Especialistas na área. O que nós entendemos é que quando a criancinha é alertada pelo pai e pela mãe, não coloque a mão no forno, porque queima. E o menininho curioso, ele não ouve o papai e a mamãe, vai lá e coloca a mão no forno, então o processo é no forno, não é? O processo é esse. Ele coloca a mão, os nervos captam alguma coisa que não está bem, não é? E transmitem para o cérebro. O cérebro, então, recebe aquela informação de que algo não está bem e envia de volta a dor. Aí ele tira a mão. Mas quando ele tira a mão, já queimou. Então, normalmente, a resposta do cérebro leva alguns segundos e nesses segundos o dano está feito, ou seja, a dor está provocada. O fato já ocorreu. Por isso que nós entendemos a dor como um fato ocorrido. É uma resposta do cérebro para algum problema que está acontecendo na nossa organização física. Nós vamos entender, então, que a dor está ligada à nossa questão orgânica, física. Bom, o sofrimento. O sofrimento, então, seria entendido como a nossa reação ao fato. O fato ocorreu, houve a dor, houve o redisco cerebral, a gente sentiu a dor e nós reagimos e nos protegemos. Ou procuramos evitar que a dor continuasse. Agora, o sofrimento, ele tem a intensidade e a duração que nós permitimos. Uma pessoa poderá ter queimado o dedo e ficar depois se lamentando. Ah, agora eu não vou poder fazer tal coisa. Puxa vida! Quanto tempo vai demorar para isso curar? E agora, não sei o quê. Então, a pessoa mesmo, com seu livre-arbítrio, está dando continuidade àquilo que a gente pode chamar agora de sofrimento. Dependendo da ação dela em função do que aconteceu, ela poderá sofrer mais ou menos. Por isso é que a gente entende que o sofrimento está relacionado com o livre-arbítrio. É uma escolha. Na questão 257, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma análise muito interessante relacionada com as sensações dos Espíritos. Os Espíritos sentem dor? Sentirão os Espíritos a mesma dor que nós sentimos? Será que quando a gente deixa o corpo e vai para o mundo espiritual, porque o Espírito não é outra coisa além disso, ou seja, são dos nós lá do outro lado, será que quando nós estamos lá do outro lado, nós sentimos dor como aqui? Aí quem já leu alguma coisa, ou viu algum filme, que retrata essa realidade espiritual, como a vida continua, por exemplo, nós vamos encontrar a pessoa desencarnada no mundo espiritual, sentindo lá dores e sofrendo. Aí a gente diz, essa A sofre sim, e tem dor lá no mundo espiritual. Então, calma lá, vamos entender qual o significado disso. Porque no primeiro momento, quando a gente examina a questão 257, nós entendemos com Allan Kardec que os Espíritos não podem sentir dor como nós sentimos. Por quê? Porque eles não têm o corpo que nós temos. Como a dor é uma resposta da nossa organização, dos nossos nervos, em contato com o cérebro, é uma resposta cerebral indicando que há um dano físico, então o Espírito não pode sentir dor, ele não tem físico. Nesse sentido. No entanto, nós vamos encontrar que o Espírito tem uma organização chamada no Espiritismo de perispírito. Não foi invenção do Espiritismo o que nós chamamos de perispírito. Paulo de Tasso chamava de corpo espiritual. Ele viu que os Espíritos têm corpo, e ele chamava esse corpo de corpo espiritual. Ele, inclusive, tem uma frase interessante, em Milias, nós semeamos corpos materiais e colhemos corpos espirituais. Ou seja, quando a gente deixa o corpo físico, a gente tem um outro corpo que é o corpo espiritual. Era conhecido dos antigos egípcios já. Eles chamavam o corpo espiritual, com uma única palavrinha, muito pequenininha, Ká. Ká era o corpo espiritual, o que nós hoje chamamos de perispírito. E os iniciados, nos templos antigos egípcios, estudavam as relações do Ká com a organização física. Eles já tinham noções de qual era a relação. No Espiritismo, nós entendemos que o perispírito exerce essa função de intermediário entre o Espírito, que é quinta-escenciado, que é um elemento espiritual, que não tem possibilidade de tocar, ou mover, ou interagir com a matéria, sem o uso do perispírito. Então, o perispírito é o intermediário. Além disso, é o elemento de ligação do Espírito com o corpo. No momento em que há a concepção, o ser vai se ligar, segundo nos diz Allan Kardec, os Espíritos superiores, molécula a molécula ao novo corpo em formação. E é o perispírito que está promovendo essa ligação do Espírito com o corpo. Molécula a molécula. É como se se enraizasse. Conforme vai ser desenvolvida as células, então o ser vai se ligando ao corpo. De tal forma que, quando completa o período da gestação, essa ligação está em um estado bastante avançado. E veja que nós não dissemos que está completa. Porque com o Leão Deni, nós vamos estudar que o Espírito passa por diversas etapas do seu processo reencarnatório. E nós só podemos afirmar que o Espírito está efetivamente ligado ao corpo, numa situação normal, aproximadamente aos sete anos. Quando se vence a primeira etapa do processo reencarnatório. Então, o Espírito vai continuar se desenvolvendo na ligação com o corpo, mas agora, normalmente, já tendo tomado posse da máquina. Vamos colocar assim, que ele vai usar durante aquela encarnação. Então, nós vamos entendendo essa função do perispírito, que é muito importante para nós compreendermos qual o seu papel nessa questão da dor e do sofrimento. Então, o Espírito, estando no mundo espiritual, desligado do corpo físico, ele não poderá sentir aquilo que nós chamamos de dor, do jeito que nós entendemos. No entanto, não significa que ele não tenha sofrimento. Porque o sofrimento é psicológico. É psíquico. E ele leva isso com ele. O psiquismo vai com o Espírito. Não depende da organização física material. Porque ele utiliza lá o corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual pode ser danificado? Pode. Ele é muito plástico e obedece o comando da mente. Então, agora a gente pode entender. Uma vez que o perispírito é plástico, é maleável, ele obedece o comando da mente. Quando a pessoa desencarna de tuberculose, por exemplo, chega lá no mundo espiritual, é uma pessoa que não fez dano para os outros propriamente. Foi um bom pai de família, uma boa mãe de família. Uma pessoa que merece ser acolhida. Chega no mundo espiritual, é acolhido no hospital. Se ela tem noções da realidade espiritual, ela vai saber que desencarnou. Mas se ela não tem, ela nem sabe. Muitas vezes a pessoa acha que foi transferido de hospital. Porque agora está em um outro hospital. É o que a gente vê e a vida continua. Então, a pessoa vai se dar conta devagarinho. Mas aí ela está lá, atendida, ela ainda acha que está com tuberculose. Então, no momento em que ela quer ver os parentes, ela não está podendo. Então, ela insiste. E ela se descontrola, porque ela quer ver os parentes, a tuberculose se manifesta. Igualzinho quando estava encarnada. Por causa do desequilíbrio psíquico, que afeta a organização espiritual. Porque ela ainda acha que tem a tuberculose. E ficou no corpo. Então, como ela acredita naquilo, ela provoca, ela produz aquela sensação, sensação, na organização perispiritual. Aí a gente diz, ela está sentindo dor? Não está sentindo a dor física. Mas ela está sofrendo. Então, é preciso que a gente possa mergulhar, não é? Não é uma questão, na verdade, é um ensaio, é uma análise que Allan Kardec faz a respeito das sensações dos espíritos no mundo espiritual. Eu recomendo, sugiro, se puderem depois dar uma lida com muito cuidado, não é? Vamos observar que logo no início a gente vai entender que Allan Kardec está dizendo que os espíritos não sentem dor. Mas eu vou contar para vocês que de alguma maneira ilustra, não é o que a gente está aqui comentando? Nós assistimos uma vez um trabalho mediúnico e o companheiro dialogador, chamado doutrinador, ele estava conversando com o espírito através do médium e o espírito disse, ah, mas eu estou sentindo muita dor. E aí o doutrinador disse assim, não, você não está, não. Aí o espírito falou, eu estou, como é que você sabe que eu não estou? Estou sentindo uma dor terrível. E ele diz, não, você não está, não. Mas como que eu não estou? Você está morto, como é que você está sentindo dor? Olha o choque. Se o indivíduo não se deu conta, ainda morre naquela hora, né? Então não é assim que se faz o diálogo, né? A gente aprende nos nossos estudos que tem que ter uma aproximação psicológica, tem que ser um, o dialogador tem que ser um psicólogo ali naquela conversa. Eu acho que ele não estudou para ser psicólogo, ele está falando de maneira assim, para poder expressar o contato que ele tem que ter, o cuidado que ele tem que ter. não vai dizer que o outro está morto, que agora não está sentindo dor, ele está sentindo dor, como que ele não está? Ele está dizendo isso, está sentindo, eu vou dizer para ele que ele não está? Ele está sofrendo. Sofrendo por causa do desequilíbrio, da desorientação. Ele não se deu conta que desencarnou muitas vezes e ainda como ele acredita na doença que ele deixou no corpo, aquela doença está se manifestando pelo espírito dele. E como ele não sabe a diferença de uma coisa para a outra, ele vê, ele apalpa, ele sente, ele belisca e sente dor. Então, ele está com o corpo. Como é que vai dizer para ele que ele não está? Ele está com o corpo. Não é igual ao corpo de cápire. Só mais tarde que ele vai perceber a sutileza. Quando ele for esclarecido. Então, o approach, a maneira de tratar o assunto é dizer para o indivíduo, olha, você está sentindo a dor, você vai receber ajuda neste momento, você vai perceber, não é dentro de alguns instantes, alívio. Porque nós é que estamos para te acolher, você está num hospital, num pronto-socorro, e é mesmo, ninguém está mentindo, não. É um pronto-socorro o trabalho mediúnico. E aí, então, o espírito vai, às vezes, inclusive, ele vê um enfermeiro, um médico, que estão no mundo espiritual dando assistência. E os espíritos se apresentam conforme ele tem condição de entender. Então, ele vai ver alguém vestido de branco, não é que seria, de repente, um enfermeiro ou um médico ali dando atendimento. Às vezes ele fala, ah, eu estou vendo o médico. Ah, vai me dar um remédio. Ah, que bom. Até que enfim, graças a Deus. Daí a pouquinho, ele está se sentindo melhor. Aí a gente vai seguindo o diálogo. Você percebeu alguma coisa diferente na sua vida? É, realmente eu percebi. Esses dias está tudo muito estranho para mim. Ele vai colocando o que ele está sentindo. Depois, no diálogo, lá na frente, ele poderá dizer assim, será que eu morri? Aí o dialogador vai dizer, não, morreu não. Veja, tudo ao contrário do que o outro tinha feito. Não morreu porque ninguém morre. Você deixou o corpo de carne, mas segue vidro, tanto é que você está conversando conosco. E dá aquele ânimo para o indivíduo. A vida segue. A vida continua, é uma nova realidade agora. Não é? Mas você precisa manter o equilíbrio. Porque se você se desequilibrar, você vai sentir as mesmas coisas que você sentia antes. Vai sentir dor, vai sentir sofrimento. Mas então é preciso trabalhar e tal e vai para a frente. Libera o indivíduo, não é? Nós temos vários casos no nosso atendimento, nas atividades mediúnicas, em que o espírito chega e fala mesmo que ele está sentindo dor. Ele está confuso. Sofreu um acidente às vezes e ele se vê dilacerado, cortado, às vezes sem uma mão, porque é como aconteceu a desencarnação dele. E aí ele precisa do atendimento e vai dizer para ele que ele não está sentindo dor. Ele está com toda a sensação que ele tinha, igualzinha que ele tinha antes. Ele não vai saber a diferença de uma coisa para outra naquele momento e nem é importante para ele saber isso agora, naquela situação. Aquela situação é uma situação de acolhimento, de primeiro socorro, não é? De dar ao indivíduo a condição do seu reequilíbrio. E depois, mais tarde, então, ele vai compreender o que efetivamente está acontecendo com ele. Bom, os sofrimentos com que passa, não é? O espírito, no mundo espiritual, são normalmente esses sofrimentos consequência da maneira como ele viveu aqui na Terra, nos diz Allan Kardec, nesse ensaio número 257. O sofrimento lá depende de como o espírito viveu aqui. E isso diz respeito a nós. Porque nós não sabemos qual o momento que nós vamos desencarnar. Alguém sabe? Normalmente, a gente não sabe. É muito raro, não é? Quando alguém tem a informação de um momento em que vai desencarnar. Acontece, às vezes, mas é muito raro. A maior parte de nós não sabe. Então, a gente não tem ideia de qual é o momento da nossa desencarnação. Então, a gente precisa estar atento a essa possibilidade. Porque, quando a gente desencarna, e a gente vem de orientações atávicas, religiosas, do passado, e nenhum ânimo de crítica, não é mais... Aqui, explicando como acontece com a gente, normalmente, em função das nossas crenças, a gente tem uma crença de que, a gente, morrendo, a gente vai para uma região determinada que seria céu ou para uma região chamada inferno. Como é que a gente chega nesses locais? Depende de como a gente viveu. Isso a religião tradicional já fala. O que vai determinar a nossa condição lá é a forma como a gente viveu aqui. O Espiritismo, patentei aí, isso. Porque ele permite que o indivíduo que está do outro lado, que é o Espírito, se comunique no trabalho mediúnico e a gente vê como é que ele está vivendo lá do outro lado. Então, isso fica evidente para nós. Como é que a gente chega do outro lado? Exatamente como a gente está agora. Eu tenho aí uma imagem de que a pessoa desencarnou, disse assim, morreu, virou santo. Por mais que a gente discordasse da pessoa, até falava mal dela, agora morreu, não é? Agora não dá mais para falar mal. tinha alguma coisa de bom, depois que morreu a gente acha alguma coisa de bom na pessoa. Enquanto estava aqui encarnado, nem sempre a gente consegue achar. Então, é aquela sensação que a gente tem de que a pessoa está sabendo o que a gente está falando agora. Há uma possibilidade de estar presente de alguma maneira. Então, a gente já se cuida para não comentar tão mal de repente como comentava da pessoa enquanto viva. Aí tem aquele ato de dizer, morreu, virou santo. Vira santo? Não vira nada. Fica exatamente do jeito que está. Do jeito que a pessoa está agora, ela desencarna. Se ela tem alguma consciência da realidade espiritual, ela vai perceber que ela está cercada por outros espíritos e vai procurar o caminho dela. Mas alguns dos espíritos que eles não se dão conta. Eu vou contar para vocês rapidamente uma situação para que a gente possa entender como às vezes acontece. Foi o meu segundo trabalho mediúnico que eu assisti na minha vida. Eu tinha 10 anos de idade. Não é comum que criança participasse do trabalho mediúnico. Insisti muito com a minha tia e ela falou com o dirigente do trabalho e então ele permitiu que nós nos sentássemos. A mesa ficava num palquinho assim como esse um pouco mais alto que isso e era inclusive onde se fazia palestra o centro era pequeno só tinha aquele salão e uma salinha para o passe atrás. Então nós ficamos sentados sozinhos mais ou menos para a quarta ou quinta fileira e eles lá na mesa fazendo o trabalho mediúnico. Num dado momento nós ouvimos passos dentro do salão bem fortes mesmo bloco 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 vindo da porta aí aquilo chamou atenção e na hora eu pensei alguém esqueceu a porta aberta alguém está entrando e olhei para trás para ver quem estava entrando e não vi ninguém mas os passos seguiam na minha direção então passaram os passos por mim aí deva para perceber que ele tinha feito a curva aqui tinha uma escada ele subiu pela escada veio até a mesa e se colocou atrás de uma médium dava para perceber pelo som quando ele chegou próximo da mesa eu comecei a ver o vulto dele e ele então se debruçou e a médium começou a falar com voz de homem e o espírito dizia eu não sei o que está acontecendo comigo eu sempre fui bom pagador nunca deixei de pagar as pessoas eu vou lá na venda para comprar os mantimentos e o indivíduo nem me dá atenção eu estou muito aborrecido com isso porque isso é falta de respeito como se eu algum dia tivesse eu compro até fiado lógico todo mundo compra fiado mas eu sempre paguei em dia agora o indivíduo não quer me vender por quê? a minha família está precisando dos mantimentos e aí foi fazendo aquele diálogo não é? então o indivíduo estava em sofrimento porque ele tinha uma angústia de solucionar um problema que ele não conseguia resolver aí foi travado o diálogo que a gente não vai contar aqui e depois de um certo tempo ele mesmo falou para o dialogador mas será então que eu morri? se a pessoa faz direitinho não é o trabalho ele acaba se dando conta aí foi o diálogo o esclarecedor e tal quando terminou nós percebemos ele se desligando da média e caminhando nós ouvimos agora os passos mas assim bem mais leves já era aquela passada mais tranquila e ele passou por nós e foi em direção à porta outra vez como é que o espírito está na realidade espiritual ele está exatamente na condição em que ele está aqui agora do jeitinho que nós desencarnarmos nós estaremos lá não vai haver uma mudança brusca normalmente a mudança é progressiva de acordo com a nossa condição se nós já temos algum mérito nós vamos ser assistidos mas nem por isso pode ser que a gente não deixe de sofrer vamos nos lembrar de Irmão Jacob que foi Frederico Figner no livro Voltei em espanhol Volvi esse livrinho é fininho ele é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita parece trocadilho então a gente repete porque fica um pouquinho difícil de acompanhar é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita porque ele prometeu antes de desencarnar que ele viria para escrever o livro para os espíritas que ele queria dar notícia de como era a chegada no mundo espiritual ele sentia falta de alguém que escrevesse e ele descreve exatamente o que acontece com ele ele foi espírita vice-presidente da Federação Espírita Brasileira trabalhador viajou o país e o exterior ele não era brasileiro estrangeiro foi chamado o mais brasileiro de todos os estrangeiros tem até hoje as obras sociais algumas das obras sociais que ele desenvolveu estão no Rio de Janeiro até hoje como a Casa dos Artistas por exemplo que acolhe artistas em situação de dificuldade e ele ia para os morros levava medicamento levava alimento levava dinheiro ele todo dia de manhã antes de ir para o trabalho depois de um certo momento da vida dele primeiro ele passava na Federação Espírita Brasileira dava os passes das pessoas atendia as pessoas depois ia para o trabalho às quatro da tarde invariavelmente estava ele lá de volta fazendo os passes dando atenção e quando ele desencarna ele vai descrever o processo deturbação de sofrimento por causa de que ele trabalhou muito para fora e esqueceu de trabalhar para dentro como é que nós vamos chegar no mundo espiritual da mesma forma como estamos agora vamos sentir dor não sentiremos dor física mas poderemos sofrer ou não porque vai depender daquilo que nós fizemos agora e já vamos entendendo que não adianta só fazer para fora nós vamos utilizar o nosso livro arbítrio para estudar a mensagem de Jesus porque tudo está no evangelho de Jesus o espiritismo só veio resgatar para nós o ensinamento a lição o exemplo de Jesus e tudo está ali ele nos coloca com palavras às vezes na nossa interpretação atual veladas um pouco difícil de interpretar mas se nós mergulhamos no texto utilizamos o evangelho segundo o espiritismo como guia que nos auxilia a entender o aspecto moral da mensagem de Jesus então nós encontramos o caminho para nós e o caminho é efetivamente de buscar o reino de Deus dentro porque ele não está fora o que vai nos economizar decepções no futuro existe alguma relação entre sofrimento e pena? a gente costuma dizer ah a pessoa está penando é sinônimo de sofrimento não é? e tem até uma expressão antiga que diz alma penada o que é uma alma penada? uma alma agarrada em alguma situação depois da morte ali ou em algum lugar ela fica não é? é uma alma que não foi encaminhada mas é um negócio que fica um pouco complexo não é? vai para o céu ou para o inferno ou vai para o purgatório a alma penada é uma situação diferente não é? a gente fica com dificuldade de entender o espiritismo explica isso claramente é um indivíduo que era agarrado às coisas de repente aos bens ou à casa que ele morava ou aos seus familiares ou aos objetos que ele tinha então quando desencarna ele continua agarrado a essas coisas não consegue se afastar e Ivone Pereira descreve uma situação muito interessante do indivíduo que estava há anos numa propriedade que ele considerava dele e ele já havia desencarnado há muito tempo e aquilo ali os espíritos superiores olham e tentam ajudar mas o indivíduo tem o livre-arbítrio às vezes ele continua agarrado e não quer deixar de maneira não que consiga aquilo dele e vem um faz de conta que é um interessado em comprar propriedade porque era a única maneira de conseguir afastar o indivíduo daquele lugar e ele recebe uma mala de dinheiro então aparentemente ele está recebendo o dinheiro ela descreve todo esse processo aí ele aceita sair do lugar porque ele vendeu o lugar olha como é que a gente se agarra e se ilude André Luiz coloca no nosso lar o momento em que ele vai acompanhando não é a incursão no umbral em que ele encontra o avô dele e ele leva um susto com aquilo porque o avô dele está num grupo de outros espíritos agarrados ao barro achando que é ouro tudo bem gente estava sentindo dor não mas estava sofrendo não estava aí há um momento em que aí o André Luiz até vai compreender porque que ele foi levado lá para encontrar porque o avô já começa a desconfiar ele começa a perguntar para os outros será que nós não estamos enganados não porque às vezes eu tenho a impressão que isso aqui não é ouro não isso é barro começou a acordar então já está na hora de ajudá-lo enquanto o indivíduo continua achando que é ouro não tem jeito de ajudar fica lá agarrado ao barro o que é o dinheiro é barro né gente joga na terra para ver o que acontece com ele então as coisas no campo da matéria é tudo barro é barro transformado o ouro que a gente encontra foi barro transformado em ouro o tempo fez isso o diamante era um carvão lá algum dia então da onde vem tudo isso aí é ilusão da nossa imaginação a gente se agarra a essas coisas que depois vão trazer para nós sofrimentos então muitas vezes nós estamos em situação de pena porque nós escolhemos isso é algo realmente relacionado com a escolha com o livre-arbítrio a relação do grau de evolução com o diferencial no sentir a dor ou o sofrimento isso aqui é importante nós examinarmos e a gente nesse momento nos lembramos do livro chamado Renúncia quem leu Renúncia vai se lembrar de Alcílone Alcílone e Pólox e quem não leu fica o convite para ler nós vamos observar o que acontece com ela quando ela vem para a terra para reencarnar dois espíritos no mundo espiritual a fim como uma estrela descendo das regiões superiores era um espírito que não tinha mais compromisso com a terra ela não precisava vir mas por que que ela vinha? porque ela teve uma conversa com uma alma que ela tinha muita afinidade chamado Pólox e que ainda estava atrasada no processo evolutivo e ela queria vir para ajudá-lo no seu processo evolutivo mas no mundo espiritual os dois combinaram eles não se casariam não estaria na programação deles o casamento ela viria para ajudá-lo ele pertenceria à igreja e não haveria casamento porque ele tinha necessidade dessa renúncia de fazer esse esforço individual apesar da presença e do apoio dela para a sua evolução espiritual ele aceitou isso mas reencarnado ela guardava a intuição e ele não queria saber ele queria abandonar a patina e casar com ela e ela não aceitou ele se rebelou mais tarde então nós vamos vê-la numa situação que nós consideramos de muito sofrimento ela vai desencarnar tísica e a salvação dela só dependia dele mas ele não sabia que era ela por causa da indiferença humana ele precisava daquele choque então ele vai quando finalmente ele decide dar a audiência que ela tinha pedido ela já está para desencarnar aí o que que acontece nós perguntamos ela sofreu? sofreu ela sentiu dor? sentiu dor por que que ela sentiu dor? ela tinha corpo físico ela sofreu? sofreu ela teve sofrimento agora vamos entender o sofrimento dela era igual ao sofrimento dele? não era porque depende do grau de evolução de cada um nós sentiremos a dor de maneira diferente temos inclusive a capacidade de neutralizar a dor a depender do nosso grau de evolução isso é simples gente eu assisti curso de parapsicologia o parapsicólogo era protestante discípulo do padre Tevedo num dado momento ele fazia uma auto hipnose o braço paralisava ele catava uma agulha dessas agulhas grandes de costurar saco de café conhece? e atravessava do lado pro outro e tirava do outro lado e não saia uma gota de sangue então a mente tem um poder imenso nosso poder neutralizado agora não era o caso dela não estava neutralizando nada ela precisava passar por aquela situação porque ela veio para ajudá-lo era para ser diferente mas ele não quis com o livre-arbítrio dele ele escolheu um caminho de perversão de engano e ela precisava cumprir a função dela que era ajudá-lo e a única maneira de tocá-lo para a partir dali ele iniciar o processo de transformação era vê-la na situação em que ela estava e ter o problema de consciência dele não ter dado atendimento para ela naquele momento que ela podia ele podia ter ela salvada se ele soubesse que era ela ele teria ido mas isso é egoísmo o egoísmo que salva aqueles que nós amamos o que nós consideramos nossos amigos mas que ignora os outros então ali ele teve o choque para aprender a ter o cuidado com o ser humano e não apenas ela e vai iniciar o processo agora diferente sem a presença dela que já não merece mais agora ele vai ter que fazer esse trabalho sozinho no futuro ajuda a distância então nós vemos a diferença de grau de sofrimento do que é sofrimento para um do que é dor e do que não é não é para o outro há uma novela muito antiga ainda na antiga Rede Tupi em que havia uma freira que era perseguida por uma outra pessoa uma outra mulher e a mulher falava mal para a freira para tudo quanto é lado criticava a freira para tudo quanto é lado e a novela mostrava uma freirinha sempre humilde resignada não é e a outra dizendo que ela não sofria nada que estava todos os privilégios sempre lá dentro do convento protegida não estava exposta a nada e para ela era fácil fazer aquilo falava falava e falava e a novela vai mostrar depois que a freira tem uma ferida provavelmente um câncer não me lembro mais muito feia na perna do lado de dentro e que ninguém sabia daquilo e ninguém via ela sofrendo e ninguém via ela sentindo dor mas lá diz depois que as dores eram atrozes e ela lógica ela sofria com aquilo que estava acontecendo então o indivíduo aquilo é um exemplo acontece isso a pessoa poder neutralizar ou suportar a dor diferente do outro sim o que para um é um problema gravíssimo para o outro pode não ser nada a gente é que dimensiona não é? as coisas e somos responsáveis falando em freira nós nos lembramos então tratando de sofrimento e de capítulo de que o evangelho segundo o espiritismo nos orienta para que nós não nos auto-punamos e fala sobre o verdadeiro silício o que é o silício? o silício é o auto-sofrimento aquele que a gente provoca na gente mesmo então ela está analisando a situação da pessoa que é religiosa assética e ela então coloca qualquer coisa na organização física dela para ficar se sentindo dor tem uma uma cunhada minha que ela desejou um tempo ser freira e ela visitava o convento da cidade e conversava muito com as freiras ela estava se preparando para entrar para o convento depois ela encontrou um rapaz e mudou de ideia acabou se casando mas naquela época ela queria muito ser freira e ela ia lá e ela então tinha assim preferência por uma freira que a acolhia muito bem ela conversava sempre com ela e ela notou que a freira de vez em quando fazia uma expressão de dor mas no começo ela não tinha nem intimidade para perguntar o tempo foi passando aí um belo dia ela já conhecia melhor a freira e ela disse irmã a senhora tem algum problema porque eu vejo que a senhora de vez em quando eu percebo que a senhora está sentindo dor de repente a senhora tem alguma enfermidade eu posso ir no médico não minha filha não se trata de nada disso você sabe que eu sou casada com Cristo não é? e que você também vai ser casada com Cristo ela disse eu sei pois é só que tem um problema as vezes a gente esquece que é casada com Cristo e eu não posso me permitir esquecer então eu vou te mostrar e mostrou para ela o cinto cheio de pregos voltado para dentro mostrou para ela as feridas ela apertava o cinto ela sentia dor e lembrava que estava casada com Cristo para não se entregar às tentações do mundo é preciso? bom a pessoa escolheu é direito dela ela usou o livre-arbítrio dela mas nós vamos ver com o espiritismo que não é necessário porque a gente pode usar o nosso tempo e o nosso esforço para ajudar o nosso semelhante vai ser muito mais útil do que provocar um sofrimento que não traz bem para ninguém nem para a gente mesmo então o verdadeiro silício é o indivíduo suportar a dor para beneficiar o semelhante vou narrar um outro fato o zoológico não era muito bem protegido em Brasília havia não sei se conhece a iranhas é um bicho que vive fora e dentro da água e ele é altamente perigoso e a mãe estava com um bebê olhando e o fosso tinha uma grade e o bebê escapou da mão dela caiu dentro do fosso e as ariranhas lógico atacaram o bebê tinha um militar do lado ele saltou para dentro mas nem pensou ele saltou agarrou o neném entregou para a mãe e as ariranhas mordendo ele atacando ele quando conseguiram tirá-lo do fosso não tinha mais jeito ele estava tão infeccionado tão mordido tão ferido perdeu tanto sangue que não teve como salvar ele perdeu a vida aí eu pergunto para vocês foi um ato nobre? nobilíssimo não é? esse indivíduo realmente ele fez um bem impressionante que possivelmente o colocou numa condição muito boa no mundo espiritual eu não tenho a menor dúvida de que ele foi bem recebido familiares estavam felizes de ver como ele renunciou a própria vida para salvar a vida de outra ele só sentiu dores provavelmente sentiu dor para caramba os bichinhos ali mordendo ele quem não vai sentir dor? agora o sofrimento aí depende nós temos a impressão que ao ser tão bem recebido lá de lá ele deve ter sentido é feliz e não ter sofrimento tudo bem gente? percebe como o livre-arbítrio faz a diferença? como a gente pode mudar as coisas a depender de como nós nos posicionamos e aí a gente que diz assim ah mas eu não faço mal para ninguém o livro dos espíritos nos esclarece o próprio fato de não fazer mal para ninguém significa que a pessoa não está fazendo nenhum bem e pelo fato de ela não estar fazendo nenhum bem isso já é o mal então nós estamos convidados e a vida nos leva com o tempo a entender que nós precisamos provocar o bem fazer o bem do nosso semelhante bom a responsabilidade nossa ela é fruto da nossa consciência enquanto a gente não tem consciência das coisas nós não somos responsáveis mas a partir do momento em que a gente tem consciência nós nos fazemos responsáveis é isso que vai nos levar a essa capacidade não é de renúncia quando então nós temos a consciência da lei de Deus em nós e que a gente realmente foi criado por Deus para fazer o bem e a gente comete o engano o engano é por uma decisão a gente encontra alguém na rua que nos pede comida a gente decide se vai dar ou não a comida normalmente a decisão pode vir acompanhada por um julgamento do tipo é um vagabundo não trabalha e fica pedindo nós nos comprometemos quando a gente faz experimento no sábado para essa pessoa percebe? é o nosso livre-arbítrio agindo e quando o indivíduo se faz indiferente pela dor do outro pelo sofrimento do outro e ainda tira proveito em certas circunstâncias ele se compromete altamente e terá que resolver isso depois é por isso que nós encontramos certas regiões com indivíduos onde o alimento não chega não estamos colocando aqui de maneira nenhuma que não deveria chegar ao contrário bem ao contrário o alimento deveria chegar mas não chega em função de interesses e certas coisas que acontecem no nosso mundo que não cabe a gente julgar vai fazer aqui juízo de julgamento dos outros do comportamento dos outros das decisões dos outros mas o que nós estamos analisando o indivíduo que é indiferente ao outro que tem chance de ajudar e que fica no seu egoísmo no seu palacete fechado nos seus prazeres esse indivíduo poderá sentir ele próprio a necessidade de algum dia reparar isso aí nós vemos o que ficou conhecido como Buda depois Siddhartha Gautama não é? dentro de um palácio ele não conhecia o lado de fora era assim como ficavam os príncipes antigamente só fechado dentro do palácio com tudo que ele queria ele tinha e um dia ele escapou do palácio resolveu que ele ia sair lá fora não queriam deixar ele achou um jeito e escapou quando ele saiu lá fora ele viu o que tinha lá ele decidiu que ele não podia viver num palácio daquele jeito renunciou a tudo e mais tarde ganhou o nome de o Buda aí vocês olham assim Jesus ou Cristo faço a correlação para ver certo a hierarquia do ser que chegou a um alto grau de desenvolvimento espiritual reconhecido pelos demais com quem ele convive então o Buda ele tomou uma decisão usou o livre-arbítrio dele para promover essa transformação Albert Schweitzer foi para a África médico e tal e resolveu que ele ia ajudar os necessitados por lá hoje tem muitas pessoas fazendo isso mas ele foi numa época que ninguém ia e era mais fácil ignorar o sofrimento daqueles que estavam lá longe que tinha nada a ver com a gente então esses indivíduos fazem a diferença nos indicando que efetivamente nós podemos mudar as coisas tem ainda dentro do sofrimento a questão da solidão nós ouvimos várias vezes o de volta falar isso que é uma orientação de Joana que diz que o indivíduo que é solidário ele nunca será solitário aí nós nos lembramos de uma senhora passou por muito sofrimento ela casada já há vários anos e houve desentendimento com o marido e depois de muita dificuldade resolveram se separar e ela sentiu uma solidão terrível terrível e um dia alguém falou pra ela que havia um lado de velhinhos ali perto de onde ela morava e ela ouviu aquilo não se tocou mas o tempo foi passando ela na Federação Espírita Brasileira começou a ouvir palestras lá receber paz e aí ela foi se conscientizando do significado da caridade de fazer pelo outro conforme ela ouvia e ela se lembrou do lado dos velhinhos fica assim um pouco mais ali e ela então resolveu ir lá pra ver aí ela nos contou que a partir dali ela nunca mais sentiu solidão porque quando ela estava no apartamento dela e começava a sentir ela saia caminhando ia até o lado dos velhinhos e lá ela ia bater papo com os velhinhos conversar ver se eles tinham alguma necessidade de comprar alguma coisa pra eles conforme é permitido porque tem que olhar respeitar a regra do lugar não é? e ela disse que nunca mais sentiu solidão na vida dela quando nós somos solidários nós não sentimos solidão solidão é um tormento é um sofrimento terrível mas que nós podemos evitar hoje nós estamos vendo muito isso jovens convivendo no meio de outros jovens e profundamente solidários garotas que desejariam e sentem que estão chegando no momento de definição da vida de construção de família e que muitas vezes não encontram o correspondente do outro lado quantas nós temos visto nas nossas viagens muito especialmente no Brasil que os rapazes estão ficando dentro de casa até os 30 anos ou mais ali acolhidos pela mamãezinha que dá tudo prontinho pra eles e a responsabilidade eu brinco digo assim olha quando você estiver nessa situação pode ter certeza que a culpa é da sogra então as mães vão precisar tomar uma atitude sabe de botar os mamães pra fora pra eles sentirem o peso da responsabilidade e deixar de ser tão egoístas porque estão usando a mamãe como escrava e aí eles desejam que aquela com quem ele vai se casar substitua a escrava que eles estão acostumados a utilizar muito cuidado com isso a nossa educação precisa estar atenta a isso a responsabilidade é nossa de família então nós estamos provocando para esses indivíduos sofrimentos depois porque esses serão velhinhos solitários já imaginou não constituíram família não tiveram mulher não tiveram filhos serão velhinhos solitários o que nem sequer buscaram vão acabar ficando sozinhos então é preciso que a gente preste atenção quem é solidário não vive a solidão nos dias Joana de Angeles em conclusão aqui no finalzinho do nosso tempo depois nós vamos abrir para uns minutinhos de perguntas se algum quiser nós podemos não ser capazes de evitar a dor a dor pode ser que a gente não consiga evitar ocorre um acidente a gente se machuca numa certa circunstância a gente pode cair de uma escada pode acontecer a dor a gente pode não ter condição de evitar mas nós podemos superar o sofrimento isso nós podemos isso está no nosso arbítrio e nós temos condição para isso o que fazemos ou deixamos de fazer interfere com o que nós sofreremos nos momentos seguintes da nossa vida e no nosso futuro tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem repercussões e nós estamos convidados a produzir o que é positivo e todos podemos não tem ninguém que nós muitas vezes nós cometemos um engano ou outro depois nos chafudamos na problemática de consciência eu vou encerrar contando uma experiência pessoal negativa que depois se transformou em função da ajuda do espiritismo num dado momento já sendo espírita cometemos um engano considerado pela nossa consciência grave que a gente não deveria ter cometido e como é que eu podia ter feito aquilo como é que eu podia ter prejudicado as pessoas daquele jeito eu não tinha direito de fazer aquilo então estava me martirizando ainda jovem estudante da universidade baixei para debaixo do prédio a gente morava numa república com 11, 12 pessoas diferentes num apartamento de 3, 4 a gente tinha que pagar o aluguel então fazia aqueles conglomerados de pessoas aquilo ali a gente gera muito sofrimento nessas situações mas amadurece bastante então pegamos o livrinho da série Fonte Viva e descemos embaixo do prédio abrimos ao acaso a gente costuma dizer em espanhol alasar abrimos e aí Emmanuel estava dizendo assim arrepender-se é uma consequência natural depois no momento em que a gente reconhece que se enganou que se equivocou no entanto manter-se na lamentação na auto comiseração na auto piedade é perda de tempo e ele segue dizendo se nós reconhecemos que nos enganamos qual é o ato lógico contínuo depois do arrependimento buscar o caminho da reparação se é possível reparar aqui se não vemos como reparar de imediato então partir para ações positivas que possam compensar o engano que a gente cometeu terminamos a lição fizemos uma oração de agradecimento guardamos o livro no apartamento em cima e saímos andando 500 metros para a federação espírita brasileira no domingo de manhã não tinha ninguém lá dentro lá tinha uma construção em andamento e quando há construção os pregos caem no chão os operários estão lá trabalhando e não vale a pena eles ir catar os pregos porque a hora deles é mais cara do que catar aqueles pregos então o prego caiu no chão morreu acabou perdeu nós éramos trabalhadores voluntários não custava nada para casa então a gente catava os pregos guardava tudo em umas bolsinhas e o operário usava de novo os pregos a federação tinha que contar outra vez os pregos fazer os andames fazer aquela coisa toda então naquele momento nós fomos catar prego e meditar a respeito do engano que tínhamos cometido e o que faríamos dali pra frente para não voltar a cometer o mesmo engano a nossa vida se transformou virou uma maravilha de repente não a vida seguiu dura difícil as tendências negativas se apresentando da mesma forma como antes mas agora a gente estava atento cuidado evite cair mas se cair levanta-te levanta-te e segue em frente porque a dor você não pode evitar provavelmente vai ser difícil eu não sei se você toma um anestésico ou desenvolva a capacidade de paralisar o braço para não sentir a dor mas isso é momentâneo você não vai conseguir fazer isso sempre agora o sofrimento nós podemos efetivamente evitá-lo e transformá-lo inclusive em oportunidade de construção de coisas boas alguém tem alguma dúvida alguma pergunta ou quer fazer algum comentário nós combinamos os 10 a depender do interesse até 15 minutinhos de perguntas agora eu vou fazer a brincadeira de sempre quando o pessoal termina assim fica todo mundo ouvindo não sabe bem se tem pergunta ainda ou não dá aquele silêncio eu digo assim quando não tem pergunta ou entenderam tudo acho muito difícil ou não entenderam nada o que eu espero que não tenha para ter esquecido vamos ver gente alguém gostaria de sim puxar o ponto quando você falou a história do militar que salvou o menino o militar não era conhecido dele não mas aí por exemplo se há um pai ou uma mãe que faz isso eu estou tentando que ele é sombérico na espiritualidade se o pai a mãe faz tem mérito mas é obrigação em primeiro lugar o outro foi um ato totalmente voluntário ele não era familiar não era nem conhecido ele estava ali também vendo as habitantes e quando aconteceu ele simplesmente pulou lá dentro sem pensar sem fazer nenhuma reflexão ah será que eu vou morrer quando eu fizer isso ele simplesmente saltou sim ok muito bom é uma luta muito grande não é para a gente algumas pessoas quando a gente fala que é preciso meditar elas dizem assim ah mas Kardec não tratou desse assunto aí a gente diz assim você leu realmente Kardec? ah eu já li sim então vamos começar a estudar agora porque se você não percebeu como estava lendo a hora de começar a estudar vai ter que ver que a palavra aparece N vezes ele fala em meditação ele não deu uma técnica de meditar ele no livro Evangelho Segundo Espiritismo tem dois capítulos tratando da oração a oração é uma forma de conversar com Deus é uma maneira não é de interiorização e não deixa de ser uma forma de meditar breve simples mas não deixa de ser agora se a pessoa não sabe muita gente não sabe como vai fazer para meditar tem orientações de Jona de Angel sobre isso hoje em dia nos livros dela mas não precisa ficar restrito a pessoa pode se inscrever num curso de yoga e aprender a meditar com os iogas eles sabem fazer e nos ajudam muito ah mas eu sou espírita aí aí qual o problema? esse negócio de exclusivismo no espiritismo até estarrece a gente às vezes porque já tem gente achando que porque a espírita está salva não está não não tem ilusão não pode ler André Luiz ler Manuel Flamengo de Miranda vai ver o que acontece com os espíritos olha o volteio que aconteceu com Frederico Filipe então ninguém está salvo por religião nenhuma ou por filosofia de vida nenhuma o que realmente nos coloca numa condição de tranquilidade espiritual é o bem que a gente produz mas o bem precisa ser feito também dentro porque lá no evangelho Jesus resume todos toda a lei e os profetas em dois mandamentos é ou não é? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo tem três dimensões do amor três dimensões como é que o indivíduo pode amar? e aí nós vamos na revertida amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo na revertida se o indivíduo não se ama como é que ele sabe o que é o amor para amar o próximo? e se ele não ama o próximo como é que ele ama a Deus que ele vê mais distante dele? então vem o trabalho do autoconhecimento tem um um escritor no Brasil ele já desencarnou ele escreveu Sabedoria do Evangelho oito volumes a gente só encontra em Sebo hoje em dia mas está na internet colocando na Sabedoria do Evangelho o Carlos Torres Pastorino a gente encontra os textos é uma revelação maravilhosa que capacidade intelectiva de análise e profunda que nos leva ao desenvolvimento do sentimento então ele coloca que o indivíduo às vezes ele está muito preocupado em salvar o mundo aí faz curso vai para a universidade e se prepara vira inclusive orador tudo para convencer os outros que é preciso melhorar o mundo que é essa coisa toda e aí ele diz quer saber a melhor maneira de melhorar o mundo? e é uma maneira segura que vai acertar 100% melhor é assim mesmo e como é que a gente melhora a gente mesmo se não for pelo mergulho para dentro para o autoconhecimento Jesus tratou do assunto? tratou a gente até já citou mas vamos lá para a gente rememorar é o momento é o momento em que ele está com a mulher que é de Zebedeu e ela tem dois filhos que são chamados filhos de Zebedeu qual que são esses filhos? Tiago e João e ela então chega e Jesus diz assim mulher que queres? porque percebeu que ela queria falar uma coisa senhor que te assente a minha direita a minha esquerda a tua esquerda quando chegar ao teu reino e a tua direita os meus dois filhos olha a situação estão lá os dois os discípulos todos vendo aquilo não estão e eles ficam todos esfumados que direito tem eles ou ela de ficar pedindo isso e eles como é que ficam? aí depois eles estão caminhando mais tarde Jesus está à frente eles acham que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo atrás eles estavam lá e estavam alvoroçados com o assunto aí Jesus se volta para trás e diz assim para eles o que vos assoberbais tanto já vulo tenho dito muitas vezes o reino de Deus está dentro de vós está dentro de nós então não é só lá fora Humberto Roden é um filósofo brasileiro católico também desencarnado ele gostava muito de seguir os exemplos de Jesus até capinteiro ele se tornou durante a vida dele e escreve umas coisas muito simples a gente lê assim e fala nossa mas é muito simples isso chega a ser simplório mas no meio daquilo tem umas coisas profundíssimas e ele então vai colocar que quando nós nos trabalhamos fazendo as coisas vamos dizer que a gente entra no centro espírita e a gente colabora para as atividades do centro zero ele diz aí a pessoa vai para a rua e dá pizza ou dá comida zero aí a pessoa dá um copo d'água para quem está sedento zero ele diz tudo que você faz para fora é zero poxa vida então como é que a gente vai se salvar dessa tudo que a gente faz só dá zero aí ele diz assim crie o um o um você cria dentro de você quando você se conhece quando você se transforma quando você começa a trabalhar os seus sentimentos então você cria o um aí vai dar um copo d'água zero na frente do um virou 10 aí vai e ajuda numa casa espírita ou na igreja ou no local onde tem ou vai no hospital outro zero virou 100 aí faz alguma outra coisa outro zero virou mil porque já tem um agora enquanto não tiver um é tudo zero precisamos trabalhar internamente é isso que é a luta porque o Frederic Figner era muito agitado nervoso ele chegava nas pessoas e dizia o que tinha que dizer era ali na bucha não mandava recado não ter vezes ele estar no trabalho mediúnico e as criançadas brincando na rua de bola que era comum naquela época ele saia lá de dentro no meio do trabalho escorraçava com a criançada e voltava pro trabalho então é uma qualidade ser uma pessoa franca é qualidade mas cuidado Emmanuel diz assim quando a gente tem uma planta até parece que estou falando pra mim mesmo tem uma planta e a planta está ali você pega água quente e joga nela ela morre ela precisa de água mas a água quente mata então você tem que colocar água apropriada na temperatura adequada e ela vai se alimentar ela vai viver e vai se fortalecer então tem que saber não é? está lá na orientação de Allan Kardec como tratar com as pessoas como considerar o outro e como nós nos posicionarmos em relação a nós mesmos para não nos arrependermos porque a gente gasta muito tempo com arrependimento na vida uma última pergunta alguém tem? senão a gente faz o fechamento vamos lá por favor no caso se a gente chega do lado de lá exatamente como estamos agora no meu caso quero dizer se eu souber eu saio da cadeira senão eu continuo? aí está o x da questão muito boa pergunta nós vamos usar um outro exemplo que nos inspira muito alguém poderá dizer assim ah, mas aquilo ali é ele é ele não é? de quem que nós vamos falar? de Paulo que foi Saulo de Tasso ainda mais tarde Paulo no momento em que ele vai para o fim da vida dele ele é levado para o cemitério e o soldado vai cortar a cabeça dele foi definido pelo imperador que assim fosse feito e ali ele chega o homem está tremendo mas sente o peso a autoridade moral de Paulo como é que era Paulo? alguns descrevem Paulo como um homem bonito mas a gente já leu que não era de isso não ele era baixinho e era feio e ainda cheio de cicatriz porque ele foi apedrejado N vezes perseguido então o indivíduo no final da vida era mais feio ainda do que antes e aí chega ele lá não é? o homem com a o soldado com a espada e ele ainda diz assim cumpra a tua função e volta para o teu mestre para o teu senhor porque eu vou ao encontro do meu e aí o indivíduo o que que acontece logo em seguida? ele se levanta não tem a turbação que a gente não é? que é descrito normalmente na desencarnação e o corpo começa todinho a se renovar o corpo perispiritual as cicatrizes desaparecem aparece a beleza jovem renovado imediatamente aí daqui a pouco ele é recebido por Jesus conforme a gente encontra no texto de Paulo Estevam essa obra maravilhosa tem mais de 70 anos já discografada e nem todo mundo leu ainda que pena nós queremos que o mundo inteiro tivesse lido essa obra quem sabe algum dia a gente consegue espalhá-la então depende 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 da nossa consciência a nossa consciência que define o grau de sofrimento que nós vamos ter tem situações em que a pessoa chega do outro lado e ela chega pior do que ela está saindo porque como ela tem muitos gramas de consciência quando chega lá ela lesiona o perispírito que é maleável e enquanto no corpo ela não conseguia fazer isso mas muita gente chega e logo em seguida cego começa a ver com problema de dificuldade de andar até às vezes amputou chega no mundo espiritual imediatamente está com a perna de novo normal e tudo e sai andando depende muito de cada um então ninguém está afadado de maneira nenhuma e é uma construção que a gente faz tudo que acontece conosco tem uma razão de ser não cabe nunca ninguém julgar o outro nenhuma circunstância mas a nossa consciência faz sempre o balanço e vai nos indicando o caminho quanto mais bem a gente faz mais a gente se desenvolve então eu vou fechar o nosso comentário da seguinte maneira a gente realmente sabe amar? complicado, não é não? será que a gente sabe o significado da expressão de Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? aí foi lendo um livrinho sobre liderança que me caiu a ficha porque é o que Kardec coloca em outras palavras mas aí lendo naquele livro ficou mais esmiuçado para mim eu consegui entender melhor o indivíduo coloca lá que às vezes a gente não tem o sentimento do amor então o que a gente vai fazer? porque é preciso amar mas a gente não tem aquele sentimento ainda aí ele diz que o amor lá nas expressões das palavras utilizadas no grego naquela época para cada tipo de ação era uma palavra diferente então o amor que é traduzido como caridade que Allan Kardec coloca como sendo o amor em ação olha só é o ágape o ágape é o compartilhar é a satisfação que transborda em benefício do semelhante não há ágape sozinho nunca só existe ágape com os outros então o indivíduo ainda não sabe não tem aquele sentimento mas ele vai então para essa essa expressão da caridade que Kardec coloca que a condição sine qua non para a salvação por quê? porque ao fazer o bem para o outro mesmo que ainda não tenha o carinho não tenha aquele envolvimento está fazendo aí faz para o outro aí tem a oportunidade de repetir a mesma pessoa vai desenvolvendo de repente o sentimento está ali pela ação continuada no sentido positivo da vida no cumprimento da nossa função então a gente já vai aprender então que até o sentimento do amor é algo que a gente desenvolve no exercício na ação e isso vai nos economizar naturalmente dois na organização física e sofrimentos no nosso campo psíquico ajudando-nos então a uma caminhada de liberação porque dizem os filósofos antigos e Buda fala a respeito disso que a vida é um tipo de sofrimento e a função da vida é nos libertar do sofrimento olha que coisa interessante na medida em que nós avançamos e aí nós vamos fechar com Jesus dizendo assim aquele que quiser salvar a vida perdê-la mas aquele que amar aquele que renunciar a vida por amor de mim esse vai salvar a vida é a mesma coisa a vida é uma espécie de sofrimento mas a vida nos liberta do sofrimento na medida em que nós nos entregamos as coisas positivas em que a gente não vive mais em função daquilo que a gente é naquela vida só que a gente considera a realidade espiritual que transcende esse momento e nós nos entregamos então com uma visão mais ampla nos colocando acima das pedradas dos ataques de tudo aquilo que a gente recebe do mundo muitas vezes em gratidões com uma visão de futuro nos colocando efetivamente numa ação que é de compreensão das pequenezes que a gente ainda vê trabalhando para observar em que é que nós nos identificamos com aquelas pequenezes para então trabalhar dentro de nós e nos fazermos espíritos melhores essa é a nossa luta que nos levará finalmente a nossa libertação sofreremos no futuro sofreremos voluntariamente como o Cristo fez por nós como Alcino fez por Pollux como muitas vezes anônimos fazem na vida pelos seres que eles amam porque vem aqui na terra enfrentar dores e muitas vezes sofrimentos mas que liberta o semelhante que ilumina a alma do próprio indivíduo e aqueles que estão ao seu lado porque Gandhi disse quando uma alma se ilumina muitas almas se iluminam com ela muita paz e muita luz para todos obrigado vamos então conduzir para a nossa oração de encerramento nos concentrar unir os nossos pensamentos os nossos sentimentos para formar um feixe de varas que unido é forte resistente e se eleva aos planos superiores da vida os nossos pensamentos e sentimentos são feixes de luz que se reúne agora e alça aos planos superiores da vida e dizemos então todos juntos Senhor Jesus obrigado mestre por este momento de encontro fraterno e amigo em torno da tua mensagem obrigado Senhor pelo amparo dos benfeitores espirituais que em teu nome nos estão auxiliando na noite de hoje obrigado Senhor por esta casa que nos acolhe que há tantos anos aqui está iluminando esta região obrigado Senhor pelos benfeitores que persistentes estão aqui inspirando os trabalhadores encarnados para a produção do bem ao semelhante obrigado Senhor pela bênção da família que temos que muitas vezes não sabemos reconhecer mas também obrigado Senhor pelos momentos difíceis necessários ao nosso despertar espiritual que saibamos aproveitá-los Senhor seguindo as orientações do teu exemplo da tua mensagem neste momento Mestre nós oramos juntos por todas as pessoas que necessitam estão nas ruas às vezes sem teto sem agasalho sem alimento mas oramos Senhor também pelos governantes dos países das grandes empresas os ricos do mundo encastelados em suas ilusões oramos Senhor porque sabemos que se eles despertam produzirão tanto bem oramos Mestre rogando as tuas bênçãos para todos os que sofrem no mundo por diferentes razões os que sentem a dor na organização física de um câncer da diabetes do Alzheimer do autismo do câncer e de tantas outras problemáticas que nós enfrentamos pedimos Senhor que nós possamos apoiados no teu evangelho nos libertar de nós mesmos ajuda-nos Senhor a nos fazermos livres de nossa ignorância do orgulho e do egoísmo que ainda predomina em nós ajuda-nos Senhor a aceitar a dor quando inevitável a produzir do sofrimento as condições de servir o semelhante e que as tuas bênçãos Senhor Jesus permaneçam com todos nós graças damos a Deus nosso Pai a? o a a a a a a a Obrigado.